Final de ano, férias, e o que a gente mais faz? Comendo, não é? Eu estou aqui com a Sônia e com a Karen, da Matéria Pura, e elas vão nos trazer a solução pra essa cumilança toda, não é, Brias? Além das festas de final de ano, começam os períodos de férias, de finais de semana, não é? De praia, aquela churrascada. Tem coisa melhor, e a gente não pode abrir mão disso. Isso é verdade, né? Mas, então, hoje o que a gente pensou em trazer pra vocês é justamente uma solução, né, pra ajudar a fazer a digestão dessa cumilança toda, a qual a gente está exposta nesse final de ano, né, onde é festa e festa, as pessoas estão carentes, porque antes ninguém se encontrava, não podia se encontrar, agora abriu um pouquinho, então a gente está se encontrando, e se encontra como? Pra comer. Pra comer, pra festejar, pra beber, então, nós vamos trazer uma dica pra vocês, que é esse produto que é Enzimax, o nome, né? Então, o que que ele faz? Ele é composto de várias enzimas, né, que ajudam na digestão da pessoa, então a pessoa fica com aquele, com aquele estômago, assim, que parece aquela sensação de que tá inchado, né, é porque ele não digeriu bem a comida, né? Esse produto ajuda, inclusive, Carmen, quem tem problema com lactose, porque ele tem lactase dentro. Ah, que maravilha! Ah, vou pra aquela festa que sei que vai ter um monte de coisa gostosa com lactose, então também é uma alternativa. Daí já toma antes? É. Daí toma antes. Então, como é que ele pode ser tomado? Ele pode ser tomado antes, durante a refeição também, se a pessoa se esqueceu e quiser tomar durante a refeição, ou então após a refeição, mas sempre próximo à refeição, tá? Então, ele tem várias enzimas, por exemplo, ele também, além da lactase, ele tem a protease, que a protease ajuda a digerir a carne, principalmente, ah, churrasco no dia seguinte, sabe? Então, a carne é o que demora mais pra gente digerir. Ele tem a protease, que vai ajudar a digerir essa carne. Ele tem a bromelina também, que vai ajudar também a digerir essa carne, né? Ele tem a lipase, que ajuda naquela comida mais gordurosa, que a gente gosta também, sabe? Toda aquela comida que tem um pouco mais de gordura e que a gente tem um bom churrasco, tem a gordura, uma boa feijoada, ou até no final do ano, quando a gente faz aquela lentilha bem temperada. Então, se pensar, a gente consegue juntar todos eles. A lactase, o carboidrato, a gordura, a proteína. Sim, ele age em toda a comida. Ele é um produto Coringa, que a gente deve ter sempre em casa. Que interessante. Eu até te digo assim, ele vem em sachê, naquela época. Tá. E eu tenho sempre na bolsa, porque a gente nunca sabe, como quem me conhece sabe que eu tenho problema de digestão. Então, diz, ah, é porque tu tem problema. Mas não, volta e o pessoal me diz, tu tem aquele sachêzinho teu? Já sabe o que ela carrega na bolsa. E até para paciente bariátrico também é muito bom, porque ele ajuda na digestão do bariátrico. O bariátrico tem muito problema para digerir o alimento, né? O bariátrico é aquele que tirou uma parte do estômago, né? Que fez as cirurgias bariátricas, né? Então, é um produto Coringa. E se tomar, por exemplo, todos os dias não tem problema? Não tem problema, porque ele não vicia. Ele é feito com enzimas naturais, ele é muito simples. Ou tu dissolve num pouquinho de água, né? Num tanto assim de água. Ou tu pode misturar na própria comida, ele não tem sabor. Ah, que interessante! Então, assim, ah, ah, eu não tenho um copo agora ali. Nada é desculpa para não falar, né? Pode abrir o sachê e misturar na comida ali que está comendo. Não, a literatura está sempre trazendo, assim, ó, todas as informações para a gente ter uma vida muito boa. muito mais tranquila e melhorar sempre o nosso bem-estar. Qualidade de vida sempre, né, cara? É, esse é o mote de vocês, né? É a nossa dica de final de ano. Um ano, um 2022 maravilhoso, né? Que a gente usa uma frase que é assim, assim, você pode sonhar, você pode realizar. É verdade. Realizem seus sonhos em 2022. E nós aqui do Feminíssima queremos desejar para vocês, para a família de vocês que é tão querida, porque cada dia eu conheço um integrante novo. Gente, assim, ó, eu já disse para a Karen isso semana passada, viu, Sônia? E vocês foram um grande presente para nós esse ano, porque além, assim, de vocês nos trazerem um produto maravilhoso para a gente comunicar, vocês são queridíssimas, assim, e a gente já considera vocês muito, muito mesmo. É recíproco, porque nós adoramos estar aqui também e te adoramos também. Um feliz ano novo para vocês e que a matéria pura cresça cada vez mais. Com certeza. Todos nós, e Feminíssima também, né? É isso aí. Semana que vem tem mais e a gente espera vocês aqui.